Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, W.A. Fazendas Agro. Eu, Wesley Marques, apresento mais uma das nossas ofertas. Nessa oportunidade, vou agradecer a Deus por tudo e por todos. E quero dar boas-vindas a você que tirou o seu tempo precioso para nos assistir e convidar você para conhecer uma propriedade que atualmente está com pecuária, mas a mesma é apta para lavoura e pode ser feita em integração lavoura e pecuária também. A propriedade está situada no município de Fátima do Tocantins, somente 120 quilômetros de Palmas, capital do nosso estado do Tocantins. Antes de ir para o conteúdo desse vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder fazer a sua inscrição aqui, nos ajuda muito. Se puder deixar o seu joinha também, se gostar do vídeo. E ativa o sininho da notificação que é bom que sempre que você tem as nossas ofertas. Então vamos para o conteúdo do vídeo. A propriedade a qual eu falo tem uma área de 237 hectares, ou seja, 49 alqueres. A mesma é muito bem localizada, próxima da BR-153, próxima da cidade. Toda cercada em volta. Tem duas casas mais velhas. Está sendo construída uma casa nova, conforme eu mostro. Essas imagens são do mês de abril. Então essa casa aí já está praticamente pronta. Já está bem adiantada. Essa propriedade tem uns 30 alquias de passar. Dentre elas, andropógo, blaquearão. Na grande maioria andropógo, mas está bem gramado. O solo dela é conforme eu vou mostrar. Todo tipo de solo, relevo aí no decorrer do vídeo. Fica aí com as minhas apresentações pessoais. Volto lá no final fazendo a conclusão. É um vídeo bem curto, porém vai ser bem objetivo. Então, eu estou aqui no fundo da propriedade, na divisa. Vamos mostrar aqui agora, nesse vídeo, a divisa da propriedade. Os fundos da propriedade. Aqui eu tenho uma área de soja que está com cobertura de soro, melhor dizer. Tenho aqui a divisa. Tenho aqui a divisa que continua aqui nesse alinhamento. Fazendo esse alinhamento aqui. Ela vai reta aqui também. Tem um poço de água aí que ainda tem. E aqui eu vou mostrar um pouco desse solo para vocês. A gente tem que mostrar várias características do solo. Vamos passar aqui a cerca. E eu vou mostrar um pouquinho das características desse tipo de solo aqui. Aqui é um latossolo avermelhado. É um solo bem compactado em relação ao seu apastado já em processo de degradação. Mas vamos mostrar aqui, tentar cavar um pouquinho aqui. É a história. Falando, filmando e cavando. Vamos lá? Então, está aí. Pode ver que é um solo agiloso. Com algumas, com alguma incidência de algum cascalinho. Mas é bem pouquinho. Esse é um, é um dos tipos de solo dessa propriedade. Onde eu vou mostrar outros também. Mostrar um pouco da estrutura. A aldeia, a estrutura. É toda de madeira. Mas a estrutura que, pelo que eu vejo aqui, é manco de agueira. Bem firme. Mas é um curral mais modelo antigo. Está aqui no barracão. Mostra um pouco por cima também. O drone dá para ter uma ideia melhor. Ali, está o embacador, né? Está ali um tronco. Está ali uma cobertura ainda. Daquele modelo, daquele telhado ali. De telha francês. Você usa mais. Mas é outra propriedade que tem. O que a gente tem que estar mostrando também, né? Então, é isso aí. Um outro fator que eu quero mostrar aqui, ó. Você vê que é um solo, um barro de aguloso. Vegetação média alta. Pequi, jatobá, tarumã, outro jatobá. Aqui é um cerrado meio indo para o lado de cultura. Então, está aí o curral. Está ali a casa. Está construindo uma casa nova ali também. Construindo. E tem umas casas mais velhas. E a casa nova ali também. Então, é isso aí. Um pouquinho. Isso aqui é uma grama estrela, né? Grama africana. Mostra essa parte aqui também, né? Propriedade. É uma parte de pastagem. De andropogo. Tem algumas melosas, né? Algumas infestação de ervas daninhas melosas. A pior parte dessa propriedade é aquela lombinha ali que é um cascalho de pedra branca. É um cantinho. Toda essa área aqui, ó. Esse perfil de solo aqui, ó. Aqui é uma área. Vou mostrar aqui, ó. 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 Pode ver que é uma terra com mais cascalho do que ali onde é que eu mostrei. Ó. Ó. É uma terra com mais cascalho. Ó. Está vendo o cascalhinho aí? Mas é coisa que é aceitável. Não é aquele cascalho muito denso. É isso aí. Sombra aqui não está vendo. Vou representar vários fatores da propriedade, mas ainda quero desalientar algumas informações de suma importância para quem está nos assistindo e tem interesse. Esse melógeno. Essa propriedade, a mesma, está numa região que chove em torno de 1.700 a 1.900 milímetros por ano com chuvas com ocorrência e predominância do mês de outubro ao mês de maio. Tá? Agora, no momento, estamos no mês de julho, já recebou a churras. Essa propriedade também tem duas nascentes com dois puços de água. Lembrando que a pior parte desse morrinho aqui, jamais indo ali para o lado da verão. Ela é plana e levemente descaída, com uma pequena ondulação. Outro fator, documentação impecável. Toda certinha, toda em ordem. Tá? Reserva legal é 35%, mas essa aí, acredito, não tem a reserva legal toda mais porque foi aberta antes de 2008 e está amparada pela lei. Valor, 5 milhões de reais. Sai em torno de 100 mil reais o Alquerão, que é o 4.84. Wesley, tem interesse nessa propriedade. Está aí os meus contatos. Fica à disposição de todos vocês. Um abração. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado.